O Murilo ia voltar aqui pra contar pra nós o drama de algumas famílias, alguns moradores ali da região norte, sobre alagamento. Murilo, agora boa tarde pra você, conta lá os detalhes, representa o povo da região norte, meu irmão. Oi, Valdinei, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que acompanham o Balanço Geral, uma excelente semana. Pois é, como você falou, nós estamos aqui na Avenida Piquiri, no bairro Bras Madeira, região norte de Cascavel. O pessoal já acompanha nas imagens aqui ao vivo que tem maquinários na pista, tem todas essas manilhas aí que devem ser colocadas aí nos próximos dias. Um trabalho intenso sendo realizado por aqui, reivindicação antiga dos moradores. Isso a gente já tem conhecimento diário praticamente, porque os problemas aqui da Piquiri são antigos. A via aqui tá bloqueada para o fluxo geral da comunidade, mas muitas empresas atuam aqui na Avenida Piquiri, tem muitos moradores. Aquela hora de levar a criança na escola, muitos pedestres também. Então, ainda tem uma certa movimentação, mas como eu falei, tem muita coisa por aqui já acontecendo em relação às obras. Uma obra grande, inclusive. Mas tem morador aqui com dor de cabeça por conta das obras e também por conta das chuvas dos últimos dias. Imagina só, fim de semana, nossos amigos aí trabalhando a semana toda, vai ficar em casa para poder descansar um pouquinho e tudo mais. É surpreendido com a casa alagada, cheia de barro. Vou conversar com o seu Zé Luiz por aqui. Seu Zé Luiz, com licença, agora parece que aqui tá limpo, perto do que aconteceu nesse fim de semana, né? Bom dia. Final de semana, bom dia. Final de semana e foi quarta também, né? Quarta nós tivemos terra com a pá aqui, né? Aqui entrou água na casa inteira, né? Na quarta também, vocês ficaram aqui praticamente ilhados com muito barro, lama. Sim, barro, água na casa inteira. Abrimos um buraco na parede ali, né? Pra sair a água. Tá lá. Valdinei, vamos lá ver esse buraco que ele fez. Porque só pro pessoal de casa ter noção, vou pedir pro Vitor acompanhar. Com licença, seu Zé. Olha aqui, Valdinei, a gente consegue perceber que a água, ela entrou mesmo na casa do seu Zé, porque vem aqui a marca da onde a água chegou por aqui, ó. O Vitor, acho que consegue mostrar um pouquinho pra gente. Tem a marca e ela alagou a casa toda. Pra tentar fazer com que essa água fosse embora, já que o barro entupiu todos os canos, as entradas por aqui. Seu Zé fez um buraco provisório, já teve que tampar de novo por ali. Como é que foi, seu Zé? A gente teve que tapar porque daí lá é mais alto, daí tava vindo água de lá pra cá também. Não deu nem tanto efeito assim? Não, não é só pra nós tirar a água que não tava conseguindo tirar. Daí ontem, sábado, eu tapei, fechei ele. Como é que foi, seu Zé? Vê aí a casa toda alagada, toda cheia de lama. Sei que vocês trabalham também com freezers e tudo mais. A gente não queimou, né? Olha onde a água pegou aqui em cima, ó. Né? A água pegou ali, ó. E aí, como é que foi? Foi muito trabalho, uma força-tarefa aqui? É, fiquemos um dia inteiro só pra limpar, né? Só pra esgotar a água na quarta-feira. Estragou alguma coisa? Não chegou a estragar, mas perdeu o dia de serviço, né? Vocês trabalham por dia? É, minha menina não foi trabalhar, trabalha no Cicred, né? O Floresta e eles trabalham com caldo e cana, né? Meu filho e meu gênio. Pois é, Valdinei. E toda essa situação veio por conta, então, das obras que já acontecem por aqui. A gente até entrou em contato com a Secretaria de Obras pra saber, né? Se algo pode ser feito em relação a todo esse transtorno que acaba causando aí para os moradores. É uma obra que vai levar tempo, a gente sabe, a gente tem conhecimento disso tudo. Mas agora, por exemplo, aquelas marcas de barro ali na frente, elas são até pequenas perto de tudo, que a gente até acompanha nas imagens. O Sr. José até estava fazendo uma contenção aqui com essa tábua pra tentar fazer com que as próximas chuvas não causem todo esse transtorno novamente, Valdinei. Mas por enquanto, o pessoal vai ter que ter um pouco de paciência e ver o que a Secretaria pode fazer também relacionado a esses problemas, né? Que tem causado aqui para os moradores da região norte. Não é só o Sr. José que não, tem outras residências também que tiveram a casa alagada por lama, por barro aí nesse fim de semana e também desde quarta-feira. Imagino, o pessoal traumatiza, né, Murilo? Imagino que está tudo certo em casa, quer dizer, já tinha passado uma situação difícil, que foi sobre a chuva pesada lá da semana passada. Aí, quando pensa que está tudo certo, tudo resolvido, agora vai poder dar aquela relaxada, não foi isso que aconteceu, né, Sr. José? Um abraço para o Sr. aí, espero que recupere tudo, que seja só essa vez aí que o Sr. enfrente essa dificuldade, porque está difícil, não é a primeira vez que a gente mostra aqui situações envolvendo essa obra que está lenta e está trazendo um monte de transtorno, seja para empresário, famílias ali dessa região. É uma obra importante? É importante, aguardada há muito tempo, mas a gente está vendo que os reflexos disso aí estão tirando o sono de muita gente. Obrigado, Sr. José, por abrir as portas da casa, homem do céu, para mostrar para nós o que está acontecendo, que se recuperem lá, né? Obrigado, Murilo, daqui a pouco eu volto com ele lá, trazendo outras informações, agora meio-dia, 10 minutos.